Primeiramente, eu queria conversar sobre uma questão que, para o leigo, aparentemente é polêmica, mas para quem entende um pouquinho de economia, sabe que é uma proposta correta, que é a de tirar mais de 60 milhões de brasileiros e brasileiras que estão hoje na de imprentes com qualquer atraso em compromissos financeiros. Eu gostaria que o senhor explicitasse para o nosso ouvinte, para o nosso ouvinte, em que consiste essa proposta, até porque seus adversários têm distorcido, e é ruim isso em política você discutir com distorção. A elite brasileira não quer que o nosso povo tenha mais sequer esperança, e ela tem uma parte da elite, claro, não é todo mundo, tem uma pedra no lugar do coração. E eu quero explicar para as pessoas, e me agradeço muito pela sua oportunidade, que isso é uma coisa que se faz com certa normalidade em momentos de grandes e graves crises macroeconômicas no mundo inteiro. O Roosevelt fez no New Deal nos Estados Unidos, quando a Alemanha destruída na Segunda Guerra aconteceu, e não é outra questão em que está o Brasil. O Japão já fez. Então, deixa eu explicar que é muito simples. Basicamente, eu estou estudando como reativar a economia. O Brasil tem 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas. O Brasil tem 32 milhões e 200 mil irmãos e irmãs nossas vivendo de bico, correndo do Rapa pelas cidades e praças do Brasil, desorganizando o comércio formal que paga imposto. E eu fui estudar essas coisas. O primeiro motor de ativação econômica, e ninguém precisa ser economista para entender, é o consumo das famílias. Simples e fácil de entender, porque se a família consome, o comércio vende. Se o comércio vende, a indústria produz. Se a indústria e o comércio estão ativados, vêm os empregos, vêm os impostos para dizer de onde vem o dinheiro para melhorar a saúde e a educação. Isso é básico na economia. Pois bem, o principal motor da economia do Brasil, que é o consumo das famílias, está... 70% do PIB. Exatamente. Então, está destruído por conta do desemprego aberto, da informalidade aberta e do colapso do crédito popular. 63 milhões de pessoas. Quando a gente vê esse número, a gente acha que isso não tem jeito, está na casa do sem jeito. Mas eu recuso a ideia de impasse. E eu fui lá no Serasa, fui lá no SPC, conheço os economistas, fui ministro da fazenda do Brasil, conheço esse povo todo, dou aulas em universidades do Brasil e fora, e fui pegar os números. E aí veja, Getúlio, como a nossa elite é descompromissada com a vida do nosso povo. Veja o que eu descobri. A dívida média dessa gente toda, humilhada, 4.200 reais. A média. Quando o Serasa ou o SPC faz um feirão, eles fazem o feirão, é só entrar na internet quem puder, eles fazem um leilão, um feirão e tal. O desconto médio é de 70%. Então, isso o camarada... Show do saldo devedor. Isso. O camarada avulso, sem proteção de ninguém, humilhado, sentado ali na frente de uma pessoa arrogante, que está ameaçando tomar a casinha dele, tomar o micro-onda dele, levar a geladeira dele para casa, etc. Pois bem, quando a gente aplica 70%, vamos esquecer que eu tenho força como presidente, se o povo me der a honra de servir essa grande nação, eu vou negociar protegendo o povo. E eu vou conseguir um desconto muito maior. Mas vamos fazer só para a gente ver como isso é tranquilo e sério. O desconto que o Serasa já dá é de 70%. Se eu aplicar 70%, eu vou chegar a R$ 1.200, é isso. E 80% desse povo ganha até dois salários mínimos. Por que que eu não deixo? Então se vire, cada um se vira aí, já estão dando desconto, o que é que o governo vai se meter? Qual é o problema? Quando o Serasa faz o desconto, ele exige o resto que ficou à vista. Olha, se o povo está desempregado, empurrado para a informalidade, uma crise devastadora, de onde é que vem o dinheiro? Então, qual é a minha ideia? A minha ideia é fazer como todos os outros países que tiveram situação fizeram. A gente chama o Banco do Brasil, a gente manda nele, a gente chama a Caixa Econômica e abre a possibilidade dos bancos particulares, com algum incentivo do governo, entrar também. Para fazer o quê? Refinanciar. Então eu empresto, vamos lá, dívida média, eu empresto R$ 1.200, só que eu troco o juro de 500% que essa ladroeira do setor financeiro impõe ao brasileiro desprotegido e pico isso em até 36 vezes, que é mais ou menos a condição. Sabe quanto é que fica a prestação? Já com o banco ganhando dinheiro, troca de 500% para 12% do banco ganhando dinheiro, fica em menos de R$ 40,00 por mês.